Um idoso de 60 anos, ele foi encontrado morto nessa segunda-feira no córrego Monte Verde, zona rural de Governador Valadares. A polícia militar encontrou a casa da vítima com as coisas fora do lugar, né? Tudo revirado. Alessandra Garcia e Flávio Mota acompanharam o caso que a gente mostrou ontem aqui no BG, né? É, comentávamos sobre isso. Agora a reportagem completa tá aqui, pode balançar. Vizinhos, amigos e parentes ficaram chocados com a crueldade do crime, tratado inicialmente pela polícia como latrocínio. O trabalhador rural José Silva do Nascimento tinha 60 anos. Morava nessa casa, próxima à BR-116, há cerca de 20 anos. O interior do imóvel foi todo revirado. Zé do Peixe, como era popularmente conhecido, foi morto com vários disparos de arma de fogo que atingiram o tórax do homem. O crime aconteceu por volta de 9 horas aqui, nesta casa, que fica no córrego Monte Verde, que é uma área rural de Governador Valadares. De acordo com a polícia, um amigo da vítima, um senhor, estava no interior da casa quando dois homens que se apresentaram, que disseram ser ex-etentos de penitenciárias, renderam esse senhor querendo roubar alguns objetos. No meio dessa situação, a vítima fatal, o senhor José, que havia ido à casa de um vizinho buscar uma serrinha para continuar algumas reformas que fazia aqui no local, chegou, teria se assustado com aquela movimentação e então reagido. Foi nesse momento que o senhor José foi atingido por alguns disparos de arma de fogo e caiu no banheiro da casa. Morreu no local. Esse amigo estava na casa esperando ele, esse amigo foi rendido por dois indivíduos, dois marginais que renderam ele, amarraram, colocaram ele no banheiro e durante esse rendimento o Zé dos Peixes apareceu. A gente está investigando para saber o que aconteceu, mas provavelmente ele reagiu ao assalto e durante essa reação ele foi atingido por golpes de arma de fogo e também por... e posteriormente por disparo de arma de fogo. As investigações continuam com várias diligências na região. Um senhor muito benquisto aqui, muito querido aqui pela comunidade e só que ele também tinha alguma reclamação sobre furtos aqui na residência dele. Então, ele tinha alguns problemas com esses furtos e já havia reclamado aí com as pessoas que a gente perguntou aqui na comunidade. Pode ligar para a gente 190 e nos ajudar aí com informações. É, quem tiver informação, passar para o 181 190, né, para as Forças de Segurança ter acesso às informações e tentar juntar isso aí. Que crueldade, né, que maldade.